Música A Ilha do Mel tem um acervo importante, diferenciado de estudos de diferentes áreas do conhecimento. Nós estamos aqui em frente ao Centro de Estudos do Mar e aqui, a questão de duas milhas náuticas menos de 4 quilômetros, nós temos a parte sul da ilha, a Vila de Encantadas. E é uma responsabilidade a gente ter esse organismo federal próximo de um território tão emblemático e importante. Me fizeram pensar, por que não existe alguma coisa que reunisse essa informação toda, facilitasse aqueles que fossem fazer pesquisa sobre a ilha? Para a gente levar o nosso conhecimento para eles e trazer o conhecimento deles para a gente também. Que eles moram lá e eles sabem muito mais do que a gente. A gente não quer chegar no habitante local com essa ideia de ir lá vem mais um. A gente toma bastante cuidado com isso. A primeira fase dele ficou responsável a um levantamento de informações, a geração do acervo. Estamos nos preparando para a próxima etapa da devolutiva e cada vez mais a ideia de ética na pesquisa tem se preocupado com essa questão de devolver o que você está fazendo naquele local ao habitante que ali está. Essa preocupação de devolutiva, nós chamamos, ela não tem uma receita pronta. Nós temos idealizado sob a forma de saraus. Seriam momentos lúdicos de encontro em diferentes locais da ilha para poder também atender as próprias territorialidades que o próprio habitante tem. O pesquisador vai ser convidado, que publicou um trabalho sobre a ilha, a apresentá-lo numa linguagem comum, uma conversa mais franca, aberta, lúdica. Se quiser expor em forma de poesia, de música, fica à vontade, sabe? Quebrar o gelo que existe entre conhecimento e o saber, que é essa decodificação. É um desafio para a gente. Estar lidando com a comunidade, é uma comunidade bastante calejada de intervencionismos externos. Nós sabemos disso. Tendo ciência, a gente vai também envolvê-los, dar voz a eles. E é o momento do saber atingir ao conhecimento. A gente quer gerar autonomia ao território Ilha do Mel. Ela deixar de ser um território às sombras dos entes federativos, ela deixar de ser um território marginal. Então a gente tem essa preocupação de que a Ilha do Mel é um território que está numa esfera municipal, numa esfera estadual, numa esfera de união federal. E às vezes ele fica ali num limbo. Então a autonomia passa pelo conhecimento de si próprio e a Ilha elevada a território autônomo. Temos uma página, um dos produtos dessa primeira fase, um homepage que está em forma de rascunho ainda, com essa informação toda. Esse acervo, o acesso digital a ele, aonde é que está essa informação. Já são mais de 100 trabalhos que a gente conseguiu ter o acesso. Tem outros que tem só na versão impressa, em algumas bibliotecas. E tudo que a gente conseguiu online a gente já salvou e vai ser colocado no site. São teses, dissertações, artigos, livros, tem notícias também. Importante também dizer que esse projeto visa transcender a ideia isolada de extensão. Ele depende e alimenta a pesquisa e vice-versa. E também o ensino. Aqui no CEM, a gente estuda cada pedacinho, digamos, da oceanografia. E esse projeto, para mim, trouxe um tudo. Porque quando eu leio os trabalhos, quando eu pesquiso, eu acabo sabendo um pouco de tudo. Sobre a diversidade, sobre os pescadores, sabe? É um projeto interdisciplinar. Sobre o ponto de vista institucional, nós tivemos toda a amarração via a pró-reitoria de extensão e cultura, a CIGEO, o sistema, todo o cadastro. Tivemos três bolsistas durante um período. Mas, honestamente, a gente pretende seguir independente do sistema, o FPR, para a extensão. Os trâmites da extensão são burocráticos e nos põem exigências de falar sobre prazos que não são exatamente aqueles que a gente está executando. Acho que eles não estão tocando muito a nossa realidade, né? Então, sem nenhuma objeção, nós pretendemos seguir o projeto de maneira independente. Eu acho que eles deviam investir mais em projetos de extensão, porque é de extrema importância, não só para a universidade, principalmente para as comunidades. Porque a gente está aqui e a gente tem que estar junto, sabe? Tem que trabalhar em conjunto. O objetivo principal do projeto de extensão deveria ser isso, sabe? Unir os dois mesmo. Teremos que discutir, teríamos que discutir, devemos discutir melhor para onde vai a Ilha do Mel, para onde vai esse nosso litoral que é único, né? De biodiversidade. Tem uma importância ímpar, né? O contexto do litoral brasileiro, até internacional. Fazendo essa questão, essa discussão, conciliando a Ilha do Mel com o projeto de desenvolvimento portuário. Mais um, né? Eles querem empilhar a gente de pôr e a ilha, né? Ela é ouvida? Eu te respondo que não. Que ela esteja preparada para ser ouvida e que as coisas venham no seu tempo, no seu ritmo, né? E não sejam empurradas dessa maneira, agressivamente, né? Obedecendo a interesses estranhos, que não necessariamente daquele que habita a Ilha. Obedecendo a interesses estranhos, que não necessariamente daquele que habita a Ilha do Mel com o projeto de desenvolvimento portuário.